E agora falamos do circuito de corridas TV Atalaia Planmed. A quarta e última etapa promete ser uma grande festa e um programa na manhã do próximo domingo para toda a família. E por falar nisso, vamos mostrar nessa reportagem famílias que correm juntas nas competições. Pique, elas já mostraram que tem. Mãe e filha, unidas pelo amor e pelas passadas da corrida. A minha primeira meia maratona foi com 15 anos de idade. Não me imagino sem praticar esporte. Todos os dias eu faço algum tipo de modalidade, seja a natação, a corrida, a bike. Hoje eu faço triatlo, mas também sou maratonista. A atividade física é tão presente que a Fernanda, filha da Ilka, se contagiou com a vontade de correr. Desde que eu me entenda por gente, eu vejo minha mãe fazendo esporte. Isso é um incentivo muito grande e é uma coisa muito boa para mim, para a gente, une a gente sempre. Sempre alguma coisa para conversar, né? A respeito de corrida. A gente participa de provas juntas, divide os treinos, o cansaço e se une cada vez mais, a gente. É maravilhoso. A corrida de rua tem sido um dos esportes mais praticados aqui na capital. E agora com o circuito de corridas da TV Atalaia, tem muita gente que voltou até a treinar, não é verdade? Isso. Conta aí essa história. Então, eu corri há algum tempo atrás e aí dei uma paradinha. E agora estou retornando. E aguardando essa corrida agora, esse circuito. Minha mãe não, vamos, vamos correr, cumprir a planilha e treinar para o circuito da TV Atalaia. Nos dois casos, as mães deram o exemplo. E elas querem colocar todo mundo para correr. Olha só o recadinho. A pessoa que pratica esporte, ela está sempre feliz, ela está de bem com a vida. Você faz muita amizade, né? O seu círculo de amigos aumenta muito. E é uma coisa muito boa, faz um bem danado. A questão da saúde, do bem-estar, tanto físico como psicológico, né? A questão da saúde, do bem-estar, tanto físico como psicológico. Obrigado.